É mês de aniversário da ótica vista preciosa e quem ganha é você! Lentes de contato coloridas sem borda Ciba Vision por apenas 3x de 17,40. Óculos para longe com lentes anti-reflexo a partir de 12x de 13,90. Óculos solares com proteção UVA-UVB a partir de 12x de 9,90. Armações Champion Trocasts a partir de 12x de 24,90. Óculos solar HB a partir de 12x de 19,90. Armações Smart a partir de 12x de 16,90 e muito mais. Trabalhamos com Transitions e Especialista Variolux. Parcelamos em até 6x no crediário próprio e em 12x nos cartões, Visa e Mastercard. Ótica Vista Preciosa são 3 lojas para você aproveitar todas as ofertas. Duas no centro, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Tuller. E em Conselheiro Paulino, na Rua João Alberto Knust. Ótica Vista Preciosa, sua saúde em primeiro lugar. Porque preciosa é só aqui.